Olha o que encontraram em Uberaba, amiga e amiga, aconteceu de novo. Uma semana depois, outro explosivo é encontrado na cidade de Uberaba. Você quer saber onde? Quer? David Carneiro está no local para trazer as informações ao vivo no nosso Balanço Geral, onde encontraram esse artefato, encontraram, olha, essa granada. Inclusive, ela parece muito com a outra, né? É muito parecida com a outra, com o primeiro artefato que foi encontrado. David, bem-vindo ao Balanço Geral, boa tarde. Para você, para todos os nossos amigos do Balanço Geral, parece que é irmã da outra. Perdemos o contato, vamos restabelecer, David, que está no local acompanhando aí todas as informações. Você está vendo imagens, inclusive imagens da equipe da Polícia Federal que está ali, né? Esse aí é um artefato, lembrando que naquela primeira situação, onde foi encontrada uma pescaria, um casal encontrou, inclusive a mulher que gosta, que coleciona objetos antigos, resolveu até lavar esse artefato. Lavou. Lavar esse artefato. E levar para casa. Vê esse porte. Aí que ela percebeu que se tratava de uma granada, algo assim, avisou, né, avisou as autoridades que fizeram a devida explosão desse artefato. Explosão desse artefato. Essa imagem que você está vendo, são imagens, né, do artefato e imagens ao vivo também do trabalho que está sendo feito pela Polícia Federal. Nosso querido David Carneiro, vou conversar com ele por telefone, para trazer as informações, explicar direitinho onde que ele está, onde que foi encontrado esse material. David, agora sim, boa tarde, meu amigo, bem-vindo. Oi, Rafa. Boa tarde para você também, para todos que nos acompanham. Então, nesse momento, a equipe antibombas aí de Uberlândia está aqui em Uberaba, no tiro de guerra de Uberaba, fazendo já a preparação para a explosão dessa bomba que foi encontrada na manhã de hoje aqui em Uberaba, por um coletador de recicláveis. Ele encontrou essa bomba, colocou em uma caixa de papelão e chamou a Polícia Militar, que imediatamente já isolou a área e chamou a equipe do Exército aqui de Uberaba. A bomba foi trazida aqui para o tiro de guerra em Uberaba, que fica no Amoroso Costa. Ela é semelhante àquela outra bomba que nós também noticiamos aqui no Balanço Geral, que foi encontrada na semana passada, próxima à Delta, por um casal que foi fazer a pescaria no Sul Grande, encontrou essa bomba, lavou ela no rio, levou para casa e, depois de pesquisa, ficou sabendo que tratava de uma bomba da década de 30 e aí eles acionaram a Polícia Militar, que fez o mesmo processo também. Isolou toda a residência, acionou o Exército Militar e, junto com o grupo antibombas aí de Uberlândia, vieram e fizeram a detonação aqui no mesmo local. Nesse momento, a equipe se prepara, já teve o militar que foi responsável, que vai ser responsável pela detonação, já vestiu toda a roupa específica necessária para a proteção dele e agora vai ser levada para um buraco, cerca de um metro de profundidade, onde será colocada essa bomba e será feita a detonação dela com toda a segurança. Nós estamos acompanhando imagens ao vivo, David de Carneiro está para o telefone trazendo todos os detalhes, esquadrão antibomba de Uberlândia, já lá na cidade, já lá nesse ponto, para que ocorra, como aconteceu na última vez, uma detonação e a gente, claro, está acompanhando de perto toda essa movimentação e essa expectativa em relação à detonação desse artefato. Olha só, você percebe, né? Olha o esquadrão, inclusive, que está todo, 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 todo com essa roupa especial, né, protegido, ele que foi colocar esse artefato lá, né, distante, no local seguro, para que ocorra a detonação, que deve acontecer em instantes, pelo que a gente está percebendo, né, David? É isso mesmo, Rafa, ele já voltou para o local que ele deixou a bomba e agora a expectativa é que já aconteça a explosão nesse exato momento, aqui no tiro de guerra, no amoroso Costa, a van já vai saindo do local para que a detonação seja feita agora com toda a segurança. O grupo antibomba, como eu havia dito, da Polícia Federal e aí de Uberlândia veio necessariamente para esse trabalho da detonação da bomba, Rafa. Tá aí, ó, nós estamos acompanhando, né, esse artefato que, como no primeiro, aquele que foi encontrado na semana passada, também ficou ali perto desse murro, né, dessa estrutura, né, eles fazem um buraco de aproximadamente um metro para conseguir colocar esse artefato e ocorrer a detonação. Estamos acompanhando ao vivo as imagens, amiga e amiga, é você e eu no nosso balanço geral e olha só que situação, né, mais um, mais um, uma bomba foi encontrada lá em Uberaba por um catador de recicláveis, por um catador de recicláveis e logo, logo nós teremos aí essa detonação. E esse catador de recicláveis, deixando muito claro, ele fez tudo direitinho, né, ele avisou as nossas autoridades, avisou o Exército, colocou inclusive esse artefato numa caixa para que ninguém ficasse em risco e avisou as autoridades para fazer a retirada. A detonação vai ser agora, David? Rafa, dentro de instantes, dá para ser qualquer momento, a equipe já está preparando aqui para que essa detonação aconteça agora, nesse exato momento. Agora, vamos explicar, enquanto isso, enquanto isso vamos explicar a diferença, a distância, né, de um artefato para outro que foi encontrado. Nessa primeira, na semana passada, onde a gente trouxe as informações, nós estamos falando de um artefato que foi encontrado quase em delta, né, à beira de um rinho. Agora, a situação onde foi encontrado esse segundo é muito distante daquele primeiro, né, David? Isso mesmo, Rafa, acabei de confirmar a tentação da polícia que daqui a três minutos vai acontecer a detonação da bomba. Isso mesmo, são bombas semelhantes, são iguais, né, a bomba morteiro, foi a mesma que nós noticiamos semana passada, a equipe também já se preparou. Agora, o importante também a gente destacar é que quem estava com essa bomba, né, ela foi colocada no lixo, a equipe dos reciclados que encontrou essa bomba. Olha o perigo, ela foi colocada em um caminhão de lixo, a equipe chegou no local de reciclados, que fica no universitário, no bairro universitário aqui, e encontrou essa bomba. Quem colocou ela? Com quem ela estava? Provavelmente era uma pessoa que já estava guardando ela e com a repercussão do caso da semana passada, ela quis se livrar dessa bomba de uma forma totalmente errada, colocando em risco a vida desses trabalhadores, Rafael. Exatamente, eu lembro você, amiga, amiga, que a gente trouxe informações da semana passada, relembro, esse artefato é um artefato possivelmente antigo, também da mesma década que é a década de 30, onde aconteceu a Revolução Constitucionalista de 1932, que durou aí, durou aí alguns anos, e foi uma revolução e uma guerra que aconteceu envolvendo alguns estados. Minas Gerais, inclusive, estava defendendo seu patrimônio e estavam tentando entrar no nosso estado, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul. Bom, eles estavam tentando ganhar território nessa revolução e, claro, Minas Gerais também fazendo esse trabalho de defesa, isso naquela época e possivelmente... Olha a explosão, olha lá, olha só, ao vivo no Balangelo. E possivelmente esse artefato também é da mesma época, é também daquela revolução, daquela guerra que aconteceu no passado. Tudo certo, David? Nenhum problema, né, David? Tudo certo, Rafa, com toda segurança que é, que essa situação precisa e exige. Para você ter noção, esse barulho muito forte, muito alto, nós estamos em uma distância de cerca de cinco metros aqui, que a equipe da polícia pediu para que nós ficássemos até por medo de pudesse atingir a gente com um pedaço da bomba. Para você ter noção, a gente sentiu a pressão da explosão aqui de onde nós estamos. Agora imagine só isso dentro de uma casa, em um bairro, cercada por casa, o estrago que isso iria ocorrer aí em todo um bairro, provavelmente, e se essa bomba pudesse vir a explodir, Rafael. Que bom que esse trabalhador fez o certo, né? Avisou as autoridades, que bom que ele fez o certo. David, junto com a gente, vou fazer o seguinte, a nossa equipe, claro, claro, nós estamos aqui com a nossa equipe de olho, nós temos a imagem gravada, vamos mostrar, acompanhou agora há pouco ao vivo, deixa eu mostrar a imagem gravada do momento, momento da explosão. Olha só, olha só, olha aí, essa detonação que aconteceu lá na cidade de Uberaba em relação a esse artefato. Eu quero lembrar, então, a população de Uberaba, da região, a partir do momento que você se deparar com algo parecido, avise as nossas autoridades, porque existe, sim, algum tipo de risco. Obrigado, David, parabéns, evidentemente, a todos que fizeram parte desse trabalho, o grupo antibomba aqui da cidade de Uberlândia, da Polícia Federal, os militares também que fizeram parte desse trabalho, o Exército que também fez parte desse trabalho. Fica aqui o nosso abraço a todas as autoridades que fizeram, né, da forma correta a detonação desse artefato. E, claro, nós estamos de olho. Então, ó, se você encontrou algo parecido, avise sempre as nossas autoridades. Obrigado, viu, David? Obrigado, David. O David e nós estamos aí com um pouco de dificuldade na conversa com ele por causa da distância que ele está pelo local que eles resolveram fazer a explosão desse artefato. Mas tudo aconteceu e você acompanhou ao vivo aqui no nosso Balão Geral.